Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecido a história do Dr. Kurt Connors, o assustador e temível supervilão Lagarto. O Lagarto surgiu pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man nº 6, de 1963, onde foi contada a sua história de origem. O Dr. Kurt Connors era um brilhante cirurgião que, infelizmente, acabou perdendo seu braço direito durante um bombardeio na guerra. Com essa trágica experiência, ele decidiu dedicar a sua vida em descobrir algum caminho que permitisse ele poder, novamente, exercer a sua profissão como cirurgião. Observando pequenos lagartos, ele ficou fascinado ao perceber que eles tinham a habilidade de regenerar a sua cauda, ainda que a tivessem perdido. Encontrando um caminho, o Dr. Connors passa a trilhá-lo e dedica seus dias e noites em desenvolver um soro especial à base do DNA de lagartos, para fazer mutações no DNA de outras espécies, de modo a permitir que elas tivessem a mesma habilidade, e assim pudessem regenerar membros perdidos. Anos se passam até que o nosso personagem finalmente observa resultados positivos da sua pesquisa, e utiliza o soro em si próprio, injetando o soro do lagarto nas veias. Entretanto, a prepotência do Dr. custou caro, pois aquela fórmula não estava pronta para ser testada em humanos, e com isso, o corpo do Dr. Connors começa a sofrer alterações, reagindo ao DNA dos répteis do soro, causando mutações drásticas, transformando totalmente o outrora Dr. Kurt Connors em, agora, um gigantesco e assustador lagarto. O pior é que não somente a aparência do nosso personagem mudou, pois o soro lentamente também deteriorava o seu brilhante intelecto, tornando aos poucos um animal irracional, transformando o outrora genial cientista, agora, em uma besta colossal irracional. Fugindo de seu laboratório, o lagarto passa a atacar pessoas que viviam próximo do local, e rapidamente, acaba tornando-se manchete no mundo inteiro, pois a notícia de que existia um terrível lagarto gigante e falante na Flórida era surpreendente. E com isso, o maior jornal de Nova York, o Clarim Diário, decidiu desafiar o seu herói local, o Homem-Aranha, a ir até a Flórida para derrotar aquela poderosa ameaça escamosa. Peter Parker então vai direto até a Flórida para descobrir o que estava acontecendo, e antes de tudo, decide que passaria primeiro no laboratório do maior estudioso de lagartos no planeta, o Dr. Connors, para conseguir informações sobre que tipo de espécie assustadora e inteligente de réptil era aquela. Porém, os seus objetivos foram frustrados, pois assim que o herói chegou à Flórida, ele foi atacado com extrema fúria por aquele lagarto gigante, que por um estranho motivo, estava usando o jaleco. O escalador de paredes tenta reagir, mas o vilão era tão forte, mas tão forte, que foi capaz de arremessar o nosso herói por quilômetros com apenas um único golpe. Felizmente, o nosso herói sobrevive, mas assustado com aquele mensurável poder, Peter decide recuar e colher informações no laboratório do Dr. Connors. Chegando no laboratório, o Homem-Aranha conhece Martha Connors, a esposa do cientista, que revela ao nosso amigão da vizinhança toda a verdade. O terrível lagarto era, na realidade, o seu marido, o Dr. Kurt Connors, que por uma fórmula imprecisa, acabou transformando-se em uma fera inigualável. Tentando ajudar, o genial Peter Parker coloca o seu cérebro prodigioso em ação, criando sozinho um antídoto que pudesse reverter os efeitos do soro réptil, de forma a permitir que Connors retornasse ao normal. Enquanto isso, a mente do Dr. Connors deteriorava-se ainda mais, com ele aos poucos, tornando-se mais um lagarto, até mesmo decidindo que agora iria transformar toda a humanidade em híbridos de humanos com répteis, para transformar o mundo à sua imagem. Se você acha essa premissa um pouco conhecida, é porque ela é a mesma premissa em que foi baseado o filme espetacular Homem-Aranha, de 2011, com o lagarto também querendo transformar a humanidade em uma sociedade de répteis inteligentes. Com sua nova fórmula, o aranha vai ter o encontro do poderoso lagarto, e assim, um intenso e árduo combate tem início. O lagarto tentava a todo custo esmagar o aranha com seus golpes, mas o nosso herói conseguia desviar de todos os golpes, até que finalmente, o escalador de paredes consegue uma brecha e imobiliza o lagarto, colocando o antídoto à força em sua boca, revertendo os efeitos da transformação do doutor, salvando o dia. Retornando ao normal, o nosso personagem passaria até mesmo a ajudar o Peter Parker em diferentes ocasiões, como quando, junto do herói, conseguiu criar um caminho para derrotar o destruidor Rino, ou quando ajudou Peter a criar um soro especial que poderia salvar a vida da tia May, quando ela foi infectada com radiação após receber uma transfusão sanguínea de emergência do seu sobrinho. Entretanto, essa não seria a última vez que o lagarto apareceria, já que em diferentes outras ocasiões, o doutor acabaria transformando-se novamente na fera, causando problemas tanto ao escalador de paredes, como também até para os X-Men, que enfrentaram o vilão quando o professor Xavier decidiu visitar o seu velho amigo de faculdade, o doutor Connors. Chegando ao local, os X-Men descobriram que o doutor virou uma besta escamosa, o lagarto, e assim uma intensa luta começa entre os filhos do átomo e o vilão. O lagarto ataca os nossos heróis com toda a sua fúria, mas os mutantes conseguem reagir, mostrando que em conjunto eles eram verdadeiramente imbatíveis, conseguindo fazer com que o lagarto ingerisse o antídoto e assim retornasse a ser o doutor Connors. Sendo uma das maiores ameaças já enfrentadas pelo Homem-Aranha, o lagarto é quase invencível, com sua pele sendo extremamente resistente e quase impenetrável, além de possuir um fator de cura elevado capaz de regenerar até membros em questão de segundos. Além disso, o vilão também possui superforça, agilidade sobre-humana, reflexos aprimorados, presas e garras afiadas, e também pode controlar qualquer réptil na Terra apenas utilizando o poder de sua mente. Aparecendo em diversas mídias ao longo dos anos, o lagarto está presente, por exemplo, no jogo Lego Marvel Super Heroes, e também está presente no filme espetacular Homem-Aranha de 2011, no qual foi o vilão principal. De qualquer forma, eu acho meio que absurdamente curioso como o lagarto é quase que um reflexo distorcido do que seria o Hulk. Os dois são cientistas que tiveram suas vidas tragicamente alteradas após experimentos mal sucedidos, tornando-se seres invencíveis mais irracionais. Entretanto, a diferença é que dentro de si, o Hulk quer ser bom, quer fazer o bem pelas pessoas, ser um herói de verdade, enquanto o lagarto na verdade quer é transformar todas as pessoas da Terra em sua imagem e semelhança. Esse vídeo fica por aqui, e se você quer saber tudo sobre o universo do Homem-Aranha, inscreva-se em nosso canal, pois apenas aqui você saberá tudo sobre o amigão da vizinhança. Nos vemos na próxima e um escataplasho!